Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as snipers do Moderno Affair. Mas, antes de começar o vídeo, dá like e se inscreve aí, beleza? Então vamos lá. Essa gameplay que tá rolando de fundo aí é do Mito, o mestre. Não, não é o Bolsonaro. É o Sprat. Mano, o cara é foda. O cara é muito foda. O link do canal dele tá aí na descrição. Quem quiser ir lá, dá uma conferida. E, tipo assim, analisando a gameplay, a gente consegue ter algumas informações, certo? Primeira coisa que a gente já repara logo de cara é na mira, no scope. Ele tá diferente. Ele tá estilo que era no Ghosts, que é como se fosse uma lente, né? Cara, eu achei isso muito da hora. No Ghosts, ele não era bem feito desse jeito. Esse jeito aqui tá realmente bem feito. Eu não sei como é que tá o feeling desse scope. Eu acho que só jogando mesmo pra ver. Mas esse lance da distorção da lente, eu achei muito massa, bastante realista. Acho que não vai ser difícil de acostumar com isso daí, não. Mas então, falando sobre o scope ainda. Cara, eu não sei se é impressão minha ou se realmente tá rolando essa parada aí. Comenta pra mim se vocês acham também. Mas pra mim, parece que o scope dá uma balançada muito grande, véi, quando você tá jogando. Tipo assim, quando você puxa a mira mesmo, saca? Parece que antes dele centralizar, antes dele focar, ele dá uma balançada bem doida. Pode ser achismo meu. Ou pode ser que realmente tá rolando isso daí. Eu acho que é outra coisa que só jogando a gente vai conseguir perceber. Mas logo de cara, já falo pra vocês que não tá fácil jogar Sniper nesse jogo. E eu vou explicar pra vocês agorinha. Só vamos terminar de analisar esse gameplay do Sprat. Mas então, uma coisa que eu achei muito positiva, cara. São as animações do jogo. A galera da AEW, eles têm uma atenção muito grande nas animações. E cara, isso dá uma fluidez incrível pro jogo. Isso dá um diferencial gigantesco. Dá uma olhada. Quando ele vira com a Sniper, pula. Todo movimento que ele faz, a Sniper faz uma animação pra algum lado. Isso me lembra muito a época do MW2. Quem jogou MW2 sabe. Mas tinha a Intervention, que era a Sniper mais usada. E quando você virava com ela, ela balançava bastante pro lado, cara. Era muito bom. Era muito satisfatório, véi. E eu tô sentindo a mesma vibe assistindo essas gameplays. Porque realmente, as animações estão muito bem feitas. Outra coisa que a gente consegue reparar. E o Sprat falou sobre isso também. É o seguinte. Essa Sniper, em particular, ela é muito lenta. Tanto o scope dela, quanto o bolt action dela é muito lerdo. Então, tipo assim. Não é uma Sniper muito boa pra você ruxar muito. Pra você ser muito agressivo. Dá sim pra jogar bem com ela. Só que eu não acho que ela vai ser a Sniper ideal pra quem gosta de ruxar. Entendeu? Eu não sei se vai ter alguma Sniper mais rápida que ela. Eu espero que tenha. Espero que essa seja a mais lenta. Só que assim. Tem toda aquela diferença dos attachments, né? Porque esse jogo, ele tá muito focado na customização da arma. Eu vou soltar um vídeo falando sobre isso. Muitos de vocês já sabem como é que funciona. Mas mesmo assim, eu gosto de falar. Porque tem gente que acompanha só aqui. Então, em breve, vocês vão entender realmente como que é esse lance da customização. Mas como que funciona basicamente? Tem muitos attachments. Tem attachments infinitos. E aí, cada attachment faz uma coisa diferente. Então, tipo assim, essa Sniper que ele tá usando aí, ele pôs todos os attachments pra deixar ela o mais rápido possível. Essa velocidade da mira é a mais rápida que tem, saca? Não fica mais rápido que isso. Na real, se você não souber fazer os attachments dela corretamente, vai ficar bem mais lerdo que isso daí, saca? Então, assim, é um ponto que eu acho importante a gente falar. Porque realmente os attachments estão interferindo bastante na gameplay. Em contrapartida, apesar de ser bem lenta, essa Sniper é bem forte. É muito raro pegar a hitmark com ela. Todos que eu vi jogando com ela falaram justamente isso. Ela é uma Sniper bem forte, bem consistente. E eu acho que ela é dessa forma justamente pra balancear a lerdeza dela, saca? Que é muito lerda, mano. Isso é louco. Mas então, algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Uma delas é o seguinte. O Time to Kill. O Time to Kill desse jogo tá extremamente rápido. Ele não é o mais rápido de todos, mas com certeza tá entre os mais rápidos. E pra gente que curte jogar de Sniper, isso é uma desvantagem. Porque, tipo assim, quanto mais rápido o Time to Kill, menos chance você tem, certo? Se você errar o primeiro tiro, cara, você não vai ter tempo de dar um segundo tiro, entendeu? Justamente porque tá muito rápido pra matar. Então, assim, a galera que curte jogar de Sniper tem que ficar muito esperto com isso. Eu não acho que vai ser um jogo que vai dar pra você ruxar bastante. Pelo menos nessas impressões iniciais. É isso que eu tô imaginando. Ele vai ser um jogo um pouco mais tático. A gente não sabe ainda quantas Sniper vão ter. A gente não sabe se as Sniper vão ser fortes, vão ser fracas. Eu chuto pra vocês que elas vão ser fortes, porque a IW costuma fazer umas Sniper boas. Não é que nem a Treyarch que caga completamente pros Sniper pra comunidade inteira, mano. Os caras não tão nem aí. Não, os caras da IW, eles respeitam, eles fazem as paradas direitinho. Então, assim, eu não tô com medo de as Sniper serem ruins. Eu acho que essa parte aí tá até tranquilo. Eu não cheguei a ver os Attachments das Snipers pra falar pra vocês como é que tá. A maioria das Gameplays que eu vi foi de gente mexendo em Assault, mexendo em Secundária, em Sub. Então, não tem como eu falar pra vocês como que tá funcionando os Attachments. Provavelmente tem uns Attachments que faz umas paradas bem loucas aí. Vai dar pra gente fazer uns testes muito maneiros quando sair a Beta. Mas, por enquanto, eu não consigo dar opinião sobre os Attachments, entendeu? Isso aí a gente vai ter que analisar depois. E aí, já saindo um pouco da gameplay do Sprat, a gente vai falar um pouco sobre a movimentação. Não é movimentação de ponto A até ponto B. É movimentação de pular, de deslizar e tudo mais. Todo mundo vai concordar comigo que o melhor Sniper no quesito movimentação é o teste. Não tem como. A movimentação dele é insana. E, tipo assim, ele fez um tweet mostrando a movimentação o máximo que ele conseguiu fazer. Cara, não é um código focado em movimentação. Já digo isso logo de cara. Você pode sim ter uma movimentação boa, mas você não consegue dar muito jump, deslizar e fazer muita coisa enquanto você tá se movendo. Ele falou com essas exatas palavras que o jumpshot do jogo não tá muito bom porque tá parecido com o jumpshot do BF. Eu não sei quem de vocês já jogou BF, mas é quase que impossível você fazer jumpshot lá de Sniper. E eu imagino que eles fizeram isso de propósito mesmo porque, como eles estão prezando mais o realismo, e a Sniper é uma arma muito pesada, não faz o menor sentido você sair pulando e dar uns quickscope no ar, saca? Então eu acho que esse tipo de movimentação não é uma coisa que vai fazer uma diferença grande nesse jogo. Igual faz no BO4, no BO3, nos últimos CODs aí. Vai ser um jogo que preza um pouco mais pela mira. E aí o que acontece? Voltando aqui no teste, cara, ele falou um negócio que... Mano, eu vou falar pra vocês, mas chega a escorrer a lágrima assim, ó. Ele falou o seguinte, que na opinião dele, esse COD é o mais difícil pra jogar de Sniper. Eu vou repetir, pra ele, esse COD é o mais difícil de jogar de Sniper. Mano, esse cara que é considerado o melhor Sniper do mundo, se não o melhor, com certeza tá no top 2, top 3, e ele tá falando que é o COD mais difícil. Então assim, vai tá difícil, galera, não vai ser easy, não. Esse jogo não vai ser fácil de jogar de Sniper por uma série de fatores. Uma série de fatores. Vou citar alguns aqui pra vocês. Pode ser que alguns mudem, pode ser que outros não. Tem o balanço da mira. Eu achei que a mira balança bastante quando você tá puxando a mira. Tem o lance da Sniper ser lenta. A gente não sabe se as Sniper vão ser lerdas ou não. Então se for mais lerdinho, não vai ter como você jogar assim, extremamente agressivo. Outra coisa que dificulta bastante é você não ter o minimapa. Porque, cara, quem joga bem de Sniper sabe se movimentar muito bem usando minimapa. Você tem que ter uma noção de jogo fantástica, analisando aonde que os seus inimigos, aonde que o seu time tá. Porque senão você não consegue se posicionar bem, você não consegue se manter vivo. Jogar de Sniper não é easy. Então, assim, eu acredito que esse jogo vai ser, sim, bastante difícil jogar de Sniper. Não acho que vai ser fácil. Sinceramente, eu não acho isso ruim. Ai, o corpo tá se achando. Não, não é isso. É porque eu gosto bastante quando é difícil jogar de Sniper no COD. O BO1 é um exemplo muito bom. Porque, cara, eu gostava muito daquele jogo, véi. E era muito difícil jogar de Sniper nele. Não era fácil. Só que, tipo, cada kill, você se sentia extremamente recompensado, saca? Era uma satisfação muito grande você pegar kill por kill. Então, assim, eu acho que esse jogo vai ser bem parecido nesse quesito. A satisfação de você jogar de Sniper. E eu não vejo isso como um ponto negativo, entendeu? Porque é só você treinar, é só você correr atrás que você consegue jogar bem. E aí, o último ponto, que é extremamente importante também, é o M-Assist, certo? Muita gente me perguntando sobre M-Assist. Eu não sei falar pra vocês, sabe por quê? Presta atenção, mano. O Spread falou que não sabe se tem M-Assist. O Pamagi falou que tem M-Assist. E o Test falou que não tem M-Assist. Ou seja, cada um tá falando uma coisa diferente. Eu chuto pra vocês que tem, sim, M-Assist. Só que eu acho que ele deve ser tão de boas, tão tranquilo, que você nem vê diferença. Entendeu? Mas eu acredito, sim, que tenha. Eu espero que tenha. Porque, mano, um COD que vai ser difícil pra caramba jogar de Sniper. Se os caras tiram 100% e o M-Assist, meu amigo, galera vai surtar, mano. Mas, então, minha opinião geral sobre as Sniper desse jogo, na real, é a opinião inicial, né? Porque eu não joguei ainda, então não tem como eu falar pra vocês exatamente como é que tá. Mas a impressão que eu tive é de que, sim, vai ser um COD difícil de jogar de Sniper. Por uma série de fatores. Não acho que você vai encontrar muitos Sniper nesse jogo. Apesar de que, pelo mapa ser grande, capaz que até vai ter uma galerinha, mas vai ser aqueles Sniper que fica deitado no chão esperando alguém aparecer, entendeu? Os Sniper de Rush mesmo, que pega nuke de Sniper. Eu não acho que vai ter muita gente, não. Então, comenta aí pra mim o que vocês acham disso. Vocês estão ansiosos pra jogar? Comenta se você acha que eu esqueci de falar algum detalhe importante sobre as Sniper. E é isso aí. Dá like no vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E é nóis. Valeu, falou e fui.